Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos falar sobre os meus produtos estrela dos últimos, vamos dizer, dos últimos meses. As últimas coisas assim que eu mais usei ou que mais gostei, que sobressairam um bocadinho. E então juntei aqui para vos falar um bocadinho. Vou começar, podemos começar pelos produtos aqui assim mais de chás e comida, vamos chamar assim. Queria-vos falar sobre este chá da Tetley. É um chá, eles chamam-lhe o Super Tea, portanto um super chá. É também aconselhado para a digestão, diz aqui assim à frente, porque tem aqui uma conjugação de gengibre, tem zinco, tem vitamina D, portanto é aqui uma mistura. Ele traz 20 saquetas, eu comprei no Continente, ele é assim. Há aqui outras variedades também da Tetley. Eu gosto da marca da Tetley em chás, gosto que é de qualidade. Os preços, muitas vezes tem promoção, não é verdade? Mas o preço deste, anda mais ou menos, nesta embalagem de 20 saquetas, anda mais ou menos nos 3 euros e pouco, 3,90 às vezes. Pronto, também está tudo a subir, já sabemos, não é verdade? Mas muitas vezes também está em promoção. Eu até penso que comprei a 2 euros e pouco, com uma promoção. Vem assim, portanto as saquetas são assim. E ditos é um chá que tem um sabor a gengibre muito agradável, suave. Um gengibre suave é muito agradável. E agora, para o tempo frio, eu até acho que estas bebidas, eu até agora vou ver se compro outros chás, se eu depois faço-vos um vídeo até sobre isso. Assim que sejam adequados para o inverno, sabem? Mas os que têm gengibre são sempre adequados. Depois há gengibre com várias coisas, não é? É uma questão às vezes de irmos experimentando. Mas este aqui ficou completamente aprovado, gostei imenso dele. E vou comprar mais. Eu já não tenho assim muitas, muitas saquetas. Já não tenho muitas. Mas, quando terminar esta, agora vou comprar outra vez. Este é para repetir. Então achei que vos devia falar dele. Porque realmente foi um produto que ficou muito aprovado. E muito bom agora para o inverno. É assim um chá que dá boa disposição. Portanto, eu utilizo também, uso muito, como vos mostro sempre, também chá verde. Bebo todos os dias, chá verde do continente até, ultimamente já, se calhar há mais de um ano, não sei que, opto sempre pelo do continente. Também camomila, também infusão de menta. Portanto, gosto desse género de chás. Também gosto de chá de frutos vermelhos, por exemplo. Agora, por acaso, há um tempo que não tenho comprado, mas acho que agora até vou comprar um. Também, que me está a apetecer. Mas gosto também muito dos que têm a mistura de gengibre, também. Portanto, seja Tetley, seja outras marcas, o continente, por exemplo, tem a zona dos chás, que tem muita variedade. Aconselho-vos a irem lá ver, porque realmente há muito prontos poderes. Não só as marcas, estas mais, vamos dizer, mais conhecidas aqui assim, do nosso mercado, como também algumas marcas inglesas, que às vezes também têm uns chás que são de qualidade. Ok? Mas, proximamente, vamos falar então sobre isso. Portanto, chás. Uma coisa que também têm agora comido todos os dias, e já há cerca, se calhar, de um mês ou dois para trás, são os frutos secos, o miolo de caju. O miolo de caju é dos meus favoritos. E este do continente, eu comprei em vários sítios, mas agora, ultimamente, tenho comprado sempre no continente, o miolo de caju, porque gosto, não sei se dá para ver aqui assim, eles são grandinhos, mesmo o fruto é grandinho, são 200 gramas, custa cerca de 2,50, 2,99, dependendo, às vezes há até uma embalagem que oferece mais quantidade, portanto, é muito bom. Este é com sal, é o amendoim, o caju com sal, mas eles, em todos os tipos de fruto seco, têm também ao natural, têm com piripiri, têm com mel também, eu compro muitas vezes até os amendoim com mel também, por acaso, têm que ir repor, também gosto bastante e terminei. Mas o caju, realmente, é aquele que eu tenho sempre em casa, que gosto sempre. Há quem tem saladas, eu, por acaso, não é muito como utilizo, assim, em saladas, não faço muito saladas, para ser sincera, mas gosto bastante de comer, assim, ao lanche, um bocadinho, etc. Portanto, o caju, e faz muito bem com o caju, se quiserem até ao natural, até podem preferir, não tem sal, não é a verdade? Depois, outro produto também, que eu tenho comprado agora ultimamente, são os cereais fitness, as granolas. Esta que tenho aqui, para vos mostrar, é a de quinoa, amêndoa e chocolate. Esta eu tenho-a aberta, agora comprei até, há relativamente pouco tempo, comprei outra, até, mas esta também, tinha ainda desta, não é? E, então, não comprei o mesmo sabor, ela é assim, e gosto bastante dela. Tem fecho aqui, assim, portanto, ela conserva-se bem, até depois de aberta, tem o fecho aqui, assim, para selar, e vem, assim, neste pacotinho, são 300 gramas, são cerca de 300 gramas, também anda nos 3,90, anda mais ou menos nesse preço, às vezes também tem uma promoção, eu já tenho comprado várias vezes no continente com promoção, mas é muito agradável para misturar, eu gosto especialmente para misturar no iogurte, porque eu não gosto de leite, sei que a maior parte das pessoas mistura em leite, mas, como eu não gosto muito, mistura em iogurte de manhã, uma porção, não é preciso uma porção muito grande, sequer, portanto, ele ainda rende bastante, e ele não tem corantes artificiais, nem aromas artificiais, é fonte de fibra, fonte de cálcio, ferro, portanto, são, acho que é um produto bom, e muito bom para o pequeno almoço, principalmente para o pequeno almoço. Depois, passando aqui aos produtos mais de corpo, tenho aqui um que foi uma prenda de Natal, portanto, este é muito recente, está nos favoritos agora, mas é muito recente, em termos de utilização, mas já o utilizei várias vezes, e então achei que já nos podia falar um bocadinho dele, é o esfoliante da pulpa, ele é assim, parece assim um sal, tem um cheirinho mentolado, é um cheirinho mentolado, assim, delicioso, e ele é da gama de emagrecimento, vamos chamar assim, de cuidado de corpo, um bocadinho adelgaçante, porque também esta gama tem também cremes adelgaçantes e anti-solite, portanto, para a firmeza da pele, e este esfoliante é remodelante, no fundo, ele faz a esfoliação e faz drenagem, portanto, é bom para a pele, é bom que preste a zona aqui assim, da anca, da barriga, braços, portanto, e vai renovar a pele. É muito bom este esfoliante, ele chama-se Scrub Me, da pulpa, eu fiquei muito contente com esta oferta e quero ver até mais produtos da gama, já conhecia a gama, assim, de ver no site, mas ainda não tinha realmente produto nenhum desta gama rosinha, destes produtos, que eu sei que saíram há pouquinho tempo também, na pulpa, o ano passado, e realmente, acho que são produtos de qualidade, portanto, quando eu experimentar outros, eu depois mostro-vos aqui, falamos um bocadinho também, porque há pelo menos dois que eu quero experimentar, que eu quero mandar vir agora proximamente, portanto, esfoliante, este, estou assim a adorar mesmo este esfoliante. Outro produto também que tem, que é também um bocadinho, também para dar firmeza à pele, é o óleo Nivea Q10, que está aqui assim nesta embalagenzinha, parece pequenino, mas não é preciso pôr em muita quantidade para ele fazer efeito, não é um óleo seco, é um óleo de massagem, é um óleo, portanto, para fazermos aquela massagem, também nas zonas onde queremos, e também para dar firmeza, ele tem sete benefícios, num só frasquinho, tem sete benefícios, é um óleo que eu gosto muito, ele custa, no continente, eu penso que ele custa cerca de 9,90 euros, anda mais ou menos neste valor, mas se virem na Arnal, na Notino, podem o conseguir, eu consigo um bocadinho mais barato, mas é uma questão de procurar, e às vezes no continente também tem promoção e acaba por ficar quase ao mesmo preço. Portanto, o Nivea Q10 óleo de massagem, muito bom, é um produto de excelente qualidade, não é excessivamente caro comparado com outros óleos, se compararem com os da Clarham, por exemplo, ou outras marcas que têm óleos também de massagem, e é muito bom a nível de qualidade, e têm usado bastante, podem usar em seco, assim com o corpo seco, não é verdade, ou como cuidado finalizador também no duche, depende do tipo de massagem que querem fazer, etc. Eu uso no fim do duche, mas eu uso muito os óleos assim, e depois passo o chuveiro só para, e pronto, depois seca-se o corpo, claro, e fica, acho que também faz um efeito bom, fica a pele muito afeludada. Depois, um produto também de duche, que desde que comprei, que também é assim o meu deleição, tornou-se o meu preferido, é o Ritual of Wood, já vos tenho aqui falado nos domingos, quando vos mostro o que uso durante a semana, tenho que vos falar desta mousse da Rituals, mousse de duche da Rituals, o Ritual of Wood, é um amadeirado, assim, tão adocicado, tão cremoso, tão bom, que eu acho que se transformou mesmo no meu, assim, preferido, dos rituais da Rituals, este Ritual of Wood. É muito bom, quero comprar o perfume, igual, ele tem perfume, tem também creme de corpo, esfoliante, também tem o perfuminho, aquele que se põe, que é o all over, que se põe na almofada, que se põe no corpo, no cabelo, também, tem vários, e depois também tem para a casa, com o mesmo cheiro, que eu também estou muito curiosa. Falando em casa, uma das minhas velas últimas que experimentei, também da Rituals, que também adorei, é esta vermelha, é o Good Fortune, esta vermelha, eu acho que se chama Good Fortune, é, Good Fortune, exatamente, está aqui assim no fundo, eu comprei em cofrê, com a mousse de ducha e com o body cream, mas vende-se também separado, portanto, podem comprar a vela, eu já gastei bastante, estão a ver, eu abro-a quase todos os dias um bocadinho, dá um cheirinho tão bom à casa, das três que saíram, é uma dourada, aquela rose gold e esta vermelha, esta é a que tem mais cheiro e a que deixa mais cheiro na casa, portanto, se gostarem do cheiro, esta é a que vale mais a pena mesmo, e o cheiro, eu acho o cheiro maravilhoso mesmo, tem um quesinho, assim, também cremoso, adocicado, não sei, é muito bom, tem sândalo, é muito boa este cheirinho, é muito agradável mesmo, portanto, a velinha que estou a usar agora nos últimos tempos, mais é esta. Vamos falar de vernizes, tenho usado muito vermelho, muito bordô, tons terra, também verde seco, o que tenho exposto, por exemplo, é este da gama Power Pro da Kiko, este é o 96, mas os números agora, os números não, os vernizes da Kiko, agora eles mudaram um bocadinho, ligeiramente a embalagem, adicionaram mais umas poucas cores, também à gama Power Pro, e também substituíram outras que tinham, e há outras que se mantiveram, portanto, a numeração pode já não estar a mesma, não sei bem, é uma questão de verem no site ou nas lojas, no entanto, é este tom assim, ele é um tom, um undertom laranja, com um bocadinho de terra, assim nele, portanto, são estes tons, portanto, há muitas marcas que têm estes tons, tenho usado bastante, vermelhos, porque eu uso muito vermelho, eu acho que é o meu verniz mais gasto, é vermelho, tenho aqui este, da Golden Rose, compro na Pluricosmética, é o 38, da Golden Rose, é da gama Keratina, a Keratini, portanto, aqui é com Keratina, portanto, tenho vários desta gama, e gosto bastante, mantém-se razoavelmente, a mim não me duram mais, se calhar, do que 5 dias, mas, eu também mudo frequentemente, mas com Top Coat, são capazes de conseguir, mesmo assim, a semana toda, com ele, no entanto, já sabem, depende do que fizermos, depende se fazemos algumas tarefas domésticas, em que o verniz vai, se cozinhamos um bocadinho mais, se não usamos luvas, etc, para fazer essas tarefas, claro que o verniz vai desgastar muito mais, mas têm gostado da duração deles, da Pupa, da Pupa, não, da Pupa também tenho aqui, da Pupa é este, é o 195, da Pupa, aqui parece, assim, um vermelho mais alaranjado, no entanto, depois de porem, fica mais escuro, é, assim, um laranja avermelhado, com um quê de castanho, até, fica, assim, bastante mais escuro do que está a aparecer aqui, até na Câmara. Da Zara, também comprei, o ano passado, uns vernizes da Zara, custam, eles custam, eu acho, eu comprei esse saldo, eu acho que comprei a 2,90, mais ou menos, acho que é 4,90, preço normal, portanto, cerca de 5 euros, eles são assim, portanto, e também gosto da qualidade deles, acho que têm cores muito, não têm uma variedade muito grande de cores, mas têm cores bonitas, este é um vermelho metálico, também tenho usado bastante, chama-se Electric Red, não sei se ainda está disponível ou não, porque eles também mudam muito as cores, não é, de coleção para coleção, da Annie, é uma marca de vernizes que eu também gosto bastante, é um verde seco, chama-se Walking Boots, é um verde seco, mesmo, daquele tom, quase das botas Hunter, sabem, de chuva, o tom mais característico das botas Hunter, se calhar por isso é que se chama assim até, Walking Boots, Boots, portanto, é um tom assim, esse tom verde seco, mesmo, e gosto, gosto bastante deste tom, eu gosto de tons assim, verde terra, verde seco, verde caqui, gosto desses tons, assim, portanto, também tenho usado estes tons, e quero ainda usar mais, assim, nestes durante o inverno, porque acho que são mesmo tons de inverno, passando aqui um creme de mãos, que experimentei, é da Atida, portanto, Mi Farma, e eles mandaram-me este creme numa encomenda que fiz, portanto, é o tamanhinho da mostra, este tem, eu penso que seja o tamanhinho da mostra, tem 40 ml, pode não ser o tamanho da mostra, porque os cremes de mãos também, muitas vezes, não têm mais do que 30, 40, às vezes 60 ml, não é verdade? Mas eles vendem, esta gama, têm esta gama toda da Atida, não têm só cremes de mãos, têm também água micelar, portanto, esmaquilhantes, etc, têm outros produtos, eu até penso que têm também cremes de rosto, mas este veio, portanto, como digo, no fundo, como oferta, e é o Intense Nourishing Hand Cream, e eu tenho gostado bastante, como ele deixa, tem posto, assim que eu estou mais parada, sentada, a ver uma série, etc, um filme, ponho-me nas mãos, e ele não deixa, não é assim muito coleante, nem nada disso, não incomoda, não deixa a sensação de oleosidade, o cheiro não será o meu 100% preferido, acho que podia ter, mas é um cheiro assim meio floral, mas também não é assim um cheiro ativo, mas podia ter, se calhar, aqui um cheirinho, digo eu, para mim, um pouco mais agradável, eu não sou 100% fã do cheiro, mas, em termos de qualidade, gostei dele, tanto mais que o estou a usar já há um tempinho, e estou a gostar bastante, não é preciso pôr muita quantidade também, e acho que ele faz bem o trabalho dele. Ainda aqui, vamos falar aqui de umas guluseimas, tenho aqui duas coisinhas para vos mostrar, uma delas é o chocolate para fazer mousse, o da Pantagruel, e é o de avelã. Eu já vos falei sobre este chocolate, se calhar até já entrou noutro vídeo de favoritos, não sei, aqui de produtos estrela, mas, realmente, é impossível não gostar deste chocolate. Se gostam de mousse de chocolate com um saborzinho a avelã, experimentem este chocolate da Pantagruel, façam uma mousse com este chocolate da Pantagruel. Eu sou fã absoluta deste chocolate, é muito bom, é de leite, é chocolate de leite, não é chocolate escuro, é de leite, e depois tem o sabor, não tem bocadinhos de avelã, não tem bocadinhos de nada, é mesmo só o chocolate, só que tem o sabor à avelã, aquele sabor, assim, aveludado à avelã, é muito bom mesmo. Também já experimentei o de caramelo salgado, também gosto bastante, mas este aqui é, sim, o mesmo, está no número 1, no momento. De chocolates, tenho comprado muito linte, também foi o Natal, não é? Muito chocolatinho desse género, muitas caixinhas, Cadbury, Quality Street, muita coisa assim, mas para vos mostrar aqui, também porque já terminei, muita coisa, não é a verdade? Tenho aqui os que restaram, aqui ainda tenho um restinho, que são os Lindor. O Lindor é um bombom da Lindt, que é, sim, absolutamente divinal também. Este é o Lindor tradicional, com o creme tradicional, é tudo em chocolate de leite. Este é todo em chocolate branco, com creme de chocolate branco lá dentro, e este é o Salted Caramel, que tem também um creme lá dentro, com sabor a caramelo, em chocolate de leite, tudo, e com aquele toquinho, aquela quase pedrinha de sal, sabem, característico deste, dos caramelos salgados. Portanto, maravilhoso, estou a adorar estes bombons, como sempre, este é um favorito de sempre, é mesmo uma estrela de sempre. De cabelo, tenho aqui também, para vos mostrar, o meu shampoo seco, favorito de todos os tempos, que é o Batiste. Eu adoro o Batiste, quase que não consigo experimentar outros. Este é o oriental, adoro o cheiro também, adoro, compro no continente, 3,90€ cada embalagem, às vezes tem uma promoçãozinha, conseguem a 3,20€, uma coisa assim do género, portanto, muito bom mesmo. Perfumes, foi difícil, perfumes, porque eu vario tanto, e gosto tantos também, que às vezes é difícil escolher aqui um ou dois, para vos mostrar como favorito. Um deles, e também por causa agora do tempo mais frio, e isso nos últimos meses, tenho usado o Lanterdi, várias vezes o Lanterdi Rouge. É um perfume que eu acho que é muito completo, é um perfume que é elegante, é um perfume também que acho que acaba por ser original, apesar de ter aquele toque doce, mas acho que é original, mas é muito elegante, é um Givenchy, está tudo dito. Acho que este Lanterdi Rouge é um perfume que eu acho que vale a pena. Vão cheirar, experimentem, e depois digam-me o que é que acham dele. Eu estou, assim, verdadeiramente fã dele. Quando o comprei, nem sabia bem o género que era, pensei que era, pela descrição, até um perfume um pouco mais comum, e ele acaba por ser muito original dentro de perfume para o doce, mas com um toque oriental muito, muito bom. E um também que me surpreendeu imenso, não conhecia, incluí no kit descoberta da Perfumar, que é o 8396, já tem review no canal, o 8396 da Perfumar, e é similar, é um perfume similar ao Dolce & Gabbana, da coleção Dolce & Gabbana mais de nicho, que se chama Velvet Mugeto. E é, assim, um perfume que eu acho que é, assim mesmo, acho que é impossível não gostar, porque ele é fresco, ele é ligeiro, tem um atalcado, que eu não sei explicar bem nele, porque é um perfume, ao mesmo tempo, fresco, é um perfume que tem uma fixação e uma projeção excelente, chega a lavado, ao mesmo tempo, acho que ele até é, assim, um bocadinho, também mais para o feminino, apesar de estes perfumes serem unissexo, mas é um perfume que me surpreendeu muito, eu até pensei que não ia gostar tanto dele, porque o comprei, assim, completamente no escuro, pedi-o completamente, sem conhecer até as notas, e adorei, 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 quero comprar os 100 ml, muito rapidamente mesmo, é um perfume que, para mim, não tem estação, é de todas as épocas, dá para todas as situações, e é muito, muito diferente. Peças de roupa, vamos rapidamente, o vídeo já está grande, vamos rapidamente aqui para umas peças de roupa, uns casacos, tentado a chover muito, sempre, já estamos um bocadinho de fartos de chuva, apesar dela ser necessária, em certos sítios, obviamente, mas já estou um bocadinho cansada de sempre chuva, portanto, tenho usado muito este género, este é da Lefties, não é? É Lefties, este género de casacos, assim, acolchoados, que são realmente, este até tem capuz, portanto, às vezes é muito prático, no dia a dia, mais quando não vou trabalhar, porque, assim, quando, pronto, não tenho que vestir mais blazer, etc, mas, até pouco por cima, estes casacos dão, portanto, e protegem da chuva, sem precisar estar a levar guarda-chuvas, nem nada disso, que, por acaso, não peça que, deixa-me só, que tira, que eu não gosto, não gosto de guarda-chuvas, portanto, tudo o que tiver capuz, tudo o que tiver, assim, que possa prescindir, eu prefiro. Depois, blazers, tenho usado, assim, estes blazers tweed, esta é a da Zara, aliás, são os dois da Zara, que vos vou mostrar, este é, assim, tweed, uma chaquetinha, às vezes, visto com saia, estas, assim, mais curtas, ficam muito giras, com saia, portanto, é tweed, assim, e tem bolsos, aqui, de pele, portanto, de imitação de pele, e também este verde, que é dos meus preferidos, tem sido dos meus preferidos, que comprei, também foi dos últimos, que comprei, da Zara, com botões dourados, assim, é mais compridinho, dá-me, assim, até um bocadinho mais, mais abaixo, e tem, assim, os ombros aqui, bem estruturados, gosto muito dele, comprei-o nos últimos saltos, sem serem estes agora, e gostei, gosto muito de usar, fica muito giro, eu ponho com mala verde igual, ponho com camisola preta, com vestido preto por baixo, portanto, fica muito giro, e falando de verde, e falando de chuva, também, tenho usado muito, as minhas botas, de chuva, eu tenho esta cor, e tenho também, aquela cor, assim, quase parecida aqui, com o meu verniz, que é, assim, um tom terracota, sabe, portanto, mas, decidi mostrar-vos aqui, as verdes, porque, realmente, para mim, são as mais bonitas, são as mais chamativas, mas, se vestirem, por exemplo, eu tenho vestido muito, com calças pretas, por exemplo, fica giro, com ganga preta, sabem, e também, também ganga normal, azul escura, também fica giro, e nos dias de chuva, realmente, tem sido, do que eu mais visto, eu também tenho pretas, também uso pretas, assim, destas de chuva, também tenho azuis escuras, amarelas, portanto, eu adoro, estas comprei do Pull&Bear, não foi, eu acho que elas são do Pull&Bear, mas, estas botas, há em todo o sítio, na Bershka, Stradivarius, Zara, toda a gente tem estas botas, e pronto, foram estes, então, os favoritos, aqui, os produtos estrela, dos últimos tempos, eu agora vou tentar, vou tentar fazer, assim, mês a mês, ok, às vezes deixo passar, um bocadinho, mas vou tentar fazer mês a mês, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, encontremos amanhã, beijinhos!